Olha aqui, há um ano em funcionamento o projeto Casa da Gente atende pessoas portadoras de transtornos mentais de um jeito diferente. O objetivo do projeto é oferecer um ambiente agradável para os pacientes, permitindo que eles se sintam completamente à vontade e em casa. Olha, quem mostra esses detalhes todos agora, acompanhou tudo de perto no Me Chama Que Eu Vou, Jacques Leal. Me Chama Que Eu Vou na Tela. Maragana, o programa Me Chama Que Eu Vou de hoje pretende mergulhar no universo poucas vezes trazido à tona e colocado em discussão na mídia, o que envolve os portadores de sofrimento mental. Nos dias atuais, loucos. Pessoas que vivem à margem da nossa sociedade, quase sempre desprezados. No passado e por história, muitas vezes considerados bruxos eram queimados em fogueiras como estas, enclausurados, às vezes até mesmo tratados como bichos. Mas na década de 80 surge então, aqui no Brasil, um movimento, identificado como luta antimanicomial. A proposta de profissionais que trabalhavam em clínicas de tratamento e das pessoas consideradas loucas, era de que se rompesse com todo esse tipo de tratamento que eram oferecidos. E aí, Maracanã, surgem os CERSAMs, os centros de tratamento de portadores de sanidade mental. Surgem também outras alternativas. Uma delas, essa que fica aqui, neste bairro, nesta casa. Uma casa alternativa de repouso, em que a gente vai mostrar agora como funciona. Essa casa, ela veio, eu precisei de abrir, né? Foi uma ideia que a gente teve, porque eu tenho um irmão que é doente mental grave. E convivemos com a dificuldade, né? Da doença, desde a adolescência dele. Mas há uns anos atrás, quando ele tentou suicídio e entrou em coma, a médica nos orientou que ele não poderia voltar para o convívio familiar. E aí, realmente aumentaram as nossas dificuldades. Pois não existe uma casa onde que a gente poderia, ele está podendo ser acolhido, né? E vivendo dignamente. Você decidiu, então, há um ano, criar esse espaço aqui. É, foi, já tem mais de um ano que eu comecei a estudar, participei de congressos, me capacitei, né? Busquei muito, pesquisei, para poder conseguir arrumar uma alternativa. Criamos esse modelo, todo, né? Dentro da lei, com respaldo, né? Da lei. E nós estamos ligados à área da assistência social. O que a gente queria é um lugar onde que os nossos entes queridos pudessem ser acolhidos e olhados, né? Com carinho, com respeito e dignidade. Então, foi por isso que surgiu a ideia dessa casa. E esse nome, Casa da Gente, foi a ideia deles. Porque eles começaram a gente fazer a reunião e eles falaram assim, então, essa casa não vai ser da Deise, não vai ser do Rodrigo? Essa casa vai ser, então, essa casa é da gente? Então, foi, eles se apropriaram da casa desde o nome, né? Desde o início. Nós vamos mostrar, então, juntos, para você, telespectador, acompanhados da Deise e também de outros profissionais que trabalham na casa, a realidade dessas pessoas que sofrem, né? De problemas mentais, que têm sofrimento mental e que precisam do acolhimento da sociedade. E, para isso, a iniciativa como essa, de uma casa de acolhimento, para poder dar a essas pessoas a dignidade tão merecidas e tão necessária a cada uma delas. Vamos entrar para a gente conhecer de perto. As pessoas que vivem nessa casa e são acolhidas aqui, são portadoras de sofrimento mental, severo e persistente, que têm laços familiares, sócio-familiares comprometidos e também de baixo poder aquisitivo. Mas que tipo de tratamento é oferecido em espaços como esse? Para isso, nós vamos conversar com quem entende e é especialista no assunto. A Kenia é terapeuta ocupacional há 20 anos, tem especialização na área. E lida muito bem com essa nova proposta, né, Kenia? É uma nova forma de pensar essa questão da loucura em si, que é tratada de uma forma, durante muitos e muitos anos, por história, que foi tratada de uma forma tão desrespeitosa às pessoas que são portadoras desse tipo de sofrimento. O que a gente coloca aqui como possibilidade, né? Além de tratamento, é possibilidade de resgatar vidas através da banalidade do cotidiano. Então, na casa da gente tem o quê? Tem café na mesa, né? A gente arruma a cama da gente, a gente escolhe o que a gente vai comer, a gente sai para fazer sacolão, a gente vai no cinema, faz caminhada. É tudo que a gente pensa mesmo na casa da gente. Aqui, nessa casa, as pessoas agora, gente, né? Cada um recupera o seu desejo, a sua história. Bom, a gente está vendo aqui as pessoas, olha só. Aí, o seu Renato, a Graça, a Geralda, que está aqui. É um espaço todo construído, é uma reconstituição do próprio lar dessas pessoas, né? Dentro do eixo de reabilitação psicossocial, o eixo de tratamento dessas pessoas, inclui não só o acesso a medicamento e médicos, né? Eles são inscritos no posto de saúde, mas a gente tem que pensar a inclusão social não é só como remédio médico. Ele tem que ter direito à arte, cultura de uma casa. Nesse sentido, nesse eixo do cotidiano de moradia, é que a gente entra, né? A casa da gente entra mesmo. Deixa eu mostrar, então, aqui os quartos. Olha só o quarto aqui da casa. Cada um arruma o seu espaço. O Estaloni está mostrando aqui nessas imagens os cantinhos todos bem cuidados, né? Quer dizer, a proposta de vocês é, de fato, de compartilhar com eles uma responsabilidade, dar a eles essas condições que são necessárias e até que fazem parte de um tratamento de recuperação. Exatamente. É nesse modelo mesmo de autogestão e de responsabilidade compartilhada, né? Tem também aqui uma mesa de café bem bonita, viu, gente? A casa tem copa, né? E o interessante que me chama a atenção é que aqui hoje a casa tem capacidade para abrigar 11 pessoas, vocês têm 11 e 7 pessoas. Sim, 7 moradores, né? E aí a gente toma café aqui junto, né? Não tem refeitório, não tem nada nesse modelo antigo mesmo. Cada um tem a sua cadeira aqui. Temos acesso direto à cozinha, cada um se serve, né? O café é planejado. Tudo muito organizadinho, olha, ginástica no povo. Vem cá, você está mostrando aqui para mim, olha só. Eles têm uma agenda aqui de agosto de 2012, em que cada um dos pacientes tem aqui a sua... São nominados, né? E tem as suas atividades, as ginásticas aqui, ó. Variar o jantar, enfim. Um dos espaços que a gente faz questão de mostrar para você, telespectador do Me Chama, que eu vou, que é a parque de trás da casa da gente. É um lugar onde os moradores aqui do ambiente permanecem durante boa parte do dia, tomam sol, lavam e estendem suas próprias roupas. E uma dessas moradoras é a Geralda, né, Geralda? Que está aqui desde o início da casa, né? Você já ficou internada numa clínica de tratamento? Já. Como é que eu ganhava lá? Já passei em vários hospitais. O único lugar que eu fui acolhida foi aqui, na casa da gente. Não vou me curar A casa hoje tem um gasto mensal de cerca de 16 mil reais. Como dissemos ao longo da matéria, as pessoas que estão aqui, que são acolhidas aqui, são pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, portanto a contribuição financeira delas é pequena. A casa recebe as doações, né, Deise? As despesas são grandes, a luta é muito grande, né? Mas, e a gente trabalha só com pessoas, né, dando suporte a pessoas de baixo poder aquisitivo. E com isso, nós trabalhamos fazendo vários eventos, né? O apelo que nós fazemos, a vocês que nos assistem, é que realmente venha participar conosco dessa corrente de solidariedade, porque não só os internos que aqui estão, em todo lugar existem pessoas com a mesma deficiência necessitando de uma casa como essa. Eu acho que quem quiser conhecer de perto o trabalho que é feito aqui pelos profissionais da Casa da Gente, há um site que foi criado recentemente. Sim, é o www.casadagente.org.br Todo o trabalho, como é feito, quais são as técnicas aplicadas, enfim, o que pode ser feito, quais tipos de ajudas vocês precisam, tudo está lá no site. Está tudo inserido no site, é só fazer uma visita e venha conhecer de perto o nosso trabalho. A gente conta com a sua ajuda e todas essas pessoas, desde já, agradecem a sua contribuição. Olha, vendo essas imagens aí, você analisa e verifica o seguinte, a gente conta, é um sofrimento muito grande para a pessoa que tem algum conflito mental, é isso que eu queria falar, conflito mental. Esse conflito, às vezes, todos nós somos passíveis dele. Agora, o fato é o seguinte, tanta gente boa ajudando nesse país e sem recursos do governo, seja municipal, seja estadual ou seja federal, né gente? Eu fico aqui imaginando, esse Brasil tem tanto dinheiro, sabe? E esse dinheiro é mal aplicado. Ele não chega verdadeiramente ao povo que precisa. Olha aí, ó, eles têm uma despesa de 16 mil reais por mês. Lá no Senado, lá no Senado, tem o site deles aí para poder ajudar? casadagente.org.br Lá no Senado Federal, os caras gastam não sei quantos milhões de reais, eu disse milhões de reais por ano, com cafezinho. Não é um milhão, não é dois milhões, não. São mais de 5 milhões de reais com cafezinho, entendeu? É essa comparação que eu gostaria que a senhora fizessem. Mas aqui no Brasil, a população é que ajuda. Aquele ginasta lá, o Zanetti, só ganhou aquela medalha porque o povo brasileiro, os clubes nos quais ele passou, ajudaram, o pai trocínio pagou, entendeu? E aí ele conseguiu chegar lá. Nesse país não existe nada coletivo, de maneira organizada, para ajudar esse tipo de instituição. Agora, o povo é maravilhoso. Se você quer ajudar, www.casadagente.org.br De repente, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, pode dar um pouquinho do seu trabalho. Não é dinheiro que a gente está falando, não. Porque lá também precisa e necessita de verba. Doação de comida, de material de limpeza, doação do seu momento voluntariado, entendeu? Faz isso. Eu tenho certeza que o site vai bombar. Tenho certeza disso. Agora, veja essa notícia. Depois de Ronaldinho Gaúcho, que mora na capital mineira há cerca de três meses, José Rodrigues Teixeira, você conhece José Rodrigues Teixeira? Também não. Sócio da empresa responsável pela construção do prédio que caiu no bairro Buritis, no dia 10 de janeiro desse ano. Ele será o quê? É isso mesmo, produção? Homenageado com o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. O pedido foi feito pelo vereador Paulinho Motorista, do PSL, como justificativa aos 30 anos de serviços prestados pelo empresário à capital no setor da construção civil. O parlamentar alegou que mora em um prédio construído pela empresa de José Rodrigues e nunca teve problemas no imóvel. E o que aconteceu no Buritis foi uma fatalidade. A cerimônia vai acontecer no dia 1º de setembro. Veja bem. Primeira coisa, o que vocês que sofreram no Buritis com essa queda desses prédios, acha disso? Segundo, se esse rapaz, ele tem 30 anos de serviços prestados à comunidade, se ele ajuda em instituições, se ele vai à missa ou vai ao templo religioso, se ele é um cidadão transparente, ele até pode merecer o título. Agora, agora, o que eu vi lá no Buritis, nos últimos anos, essas imagens que você vê aí, o que eu vi lá, o título desse rapaz é outro. Entendeu? Aqui nesse país, as coisas são diferentes mesmo, rapaz. Não foi só um prédio que caiu, as estruturas dos outros prédios estão abaladas, mas isso causou um problema sério para aquelas pessoas e está causando até hoje, entendeu? Isso foi um verdadeiro, vamos usar a expressão correta aqui, um verdadeiro inferno na vida de pessoas. Eu, particularmente, fiz não sei quantas matérias ali e tive a oportunidade de ouvir gente que foi prejudicada com essa situação. Se um cara, que deveria ter dado uma solução imediata para aquilo lá, está recebendo um título de cidadão, eu não entendo mais o que acontece nos nossos poderes constituídos, sobretudo no Legislativo, não entendo. Às vezes, o prédio em que o vereador mora foi verdadeiramente construído com bastante concreto. O prédio, para o povo, foi construído com areiazinha meio que tranqueirada. Aí o prédio vai começando a diluir. Ah não, gente, meu Deus do céu! Olha aqui, na Câmara Municipal tem vários projetos de nomes de rua, tem vários projetos importantes também, mas eu acho, meu nobre vereador, o senhor foi um pouco infeliz nesse momento. É só isso que eu acho. O senhor foi um pouco infeliz. Põe a cabecinha no travesseiro e averigo essa situação, ainda mais numa época de eleições, como nós estamos agora, onde o povo está coçando, coçando quando se fala em política. É demais para o meu...